E aí pessoal, bora lá para a nossa lição de hoje. Hoje a gente vai fazer aqui a página 90, tradução da página. Estou aqui com a Sara. Fala oi pessoal, Sara. Oi pessoal. Oi. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai ler as frases aqui e vamos fazendo a tradução. É só escrever a tradução aqui, né? Bom, leia para a gente aqui, Sara, essa frase aqui. Você sabe como é que lê essa palavra? Eu sei. Então vai lá. O que seria isso, Sara? Abrir. O que é o Kyo Kashou? É o livro didático. É aquele livro que vocês usam na escola, né? O Kyo Kashou, né? É o livro das matérias que você... Então ali em português fala livro didático. É o livro da escola. Bom, Kyo Kashou, Hiraku. Leia a frase 2 para a gente, Sara. Aqui ficou aqui ficou Akeiro, aqui, lembra que era Ako, na outra era Futaga Ako, que era a tampa abre. Agora é Hakonofutao Akeiro. O que seria isso? Vai falando, Sara. Isso, abrir a tampa da caixa. Isso, abrir a tampa da caixa. Hakonofutao Akeiro. Frase 3, vamos lá. Kotei no Tetsubou. Kotei no Tetsubou. O que é o Tetsubou? Você lembra que eu fiz a tradução para você? É a barra de ferro. É, a barra de ferro. Só que a barra de ferro é de algum lugar aqui, de onde que é? A barra de ferro do pátio... Da escola. Isso, Kotei é o pátio da escola. Kotei no Tetsubou. A barra de ferro do pátio da escola. Frase 4, leia para a gente, Sara. Bunshou-kaku. Bunshou-kaku. O que seria isso? Escrever. Escrever. O que é o Bunshou? Um texto. Texto. É texto. Não é o texto, aquele texto que vocês vão fazer prova é em inglês. É de teste. Esse texto é texto em português mesmo, que é uma história, assim, alguma coisa que você está contando nas palavras. Bom, frase 5, leia para a gente. Lembra? Ka-i-tei-su-ru. Isso, Ka-i-tei-mu. Então, jiu-ji-ni, Ka-i-tei-su-ru. Seria a loja... Abre... Que é o Ka-i-ten ali, a loja abrir. Que hora que a loja abre? Dez horas. Às dez horas. Às dez horas. Jiu-ji-ni, Ka-i-ten-suru. Rokuban. Leia para a gente. Doa-o-yomu. Doa-o-yomu. O que seria esse Doa-o-yomu? Ler. Ler. O que é o Doa-o-yomu? Vou colocar como conto. Ler um conto. Ler uma história. Uma história infantil. Doa-o-yomu. Frase 7. Gin-hi-ro-no-meda-ru. Gin-hi-ro-no-meda-ru. O que seria isso? Uma medalha com cor prata. Isso. Uma medalha cor prata seria uma medalha prateada. Prateada. E a última frase dessa parte. Leia para a gente. Doa-no-kagi-ga-aku. Doa-no-kagi-ga-aku. O que seria isso? O que é Doa? É a porta. Kagi-ga-aku. Que ela está com a chave aberta. Então, seria a porta está destrancada. A porta destrancada. Doa-ga- Doa-no-kagi-ga-aku. Bom, vamos para a parte de baixo agora. Mais ou menos as mesmas frases, mas vamos lá. Gin-hi-ro-no-ko-in. Gin-hi-ro-no-ko-in. O que seria isso? O que é o ko-in? É a moeda. Moeda. A cor dela? É a cor prata. Cor prata. Uma moeda prateada. Olha lá. Prateada. Prateada. Isso. Uma moeda prateada. É... Dois. Bun-shu-yomu. Bun-shu-yomu. O que seria esse bun-shu-yomu? O que é o bun-shu? Lembra da prova. Texto. Texto. Isso. Ler um texto. Não é a prova, mas a palavra aparece, né? Ler um texto. Bun-shu-yomu. Frase 3. Tetsubou-de-maimawari-osuru. O que seria isso? Fazer uma cambalhota na barra de ferro. Isso. Uma cambalhota. Coloquei... Você falou fazer. Eu coloquei virar. Virar uma cambalhota... Cambalhota. Nossa, que palavra cumprida. Na barra de ferro. Tetsubou-de-maimawari-osuru. Frase 4. Leia pra nós. O que seria isso? É a inauguração de uma loja nova. Inauguração. Fala, inauguração. Inauguração. De uma loja nova. Frase 5. Sakura no Hanaga Hiraku. Sakura no Hanaga Hiraku. Seria... O que seria Sakura no Haná? É a flor do Sakura. Eu vou colocar Sakura mesmo. Em português fala cerejeira. Mas a flor do Sakura... Cerejeira. O que aconteceu com ela? Hiraku? Ela desabrochou. Desabrochou. Abriu, né? Frase 6. Leia pra gente, Sara. Madô Aqueiro. Madô Aqueiro. O que seria isso? Abrir a janela. Abrir a janela. Abrir a janela. Madô Aqueiro. Frase 7. Futaga Aku. Futaga Aku. Abrir... Agora ela tá fazendo sozinha. Quem que tá abrindo? Ai, cara. Escrevi errado aqui. O que papai escreveu? Eu vi a janela ali. Eu já tava pensando na janela. Eu pensei, ué. Que letra é essa? Aqui é a... Tampa. Tampa. A Tampa... Abre. A Tampa Abre. Futaga Aku. E agora a frase 8. Última frase. Omo-chi-ro-i-do-wa. Omo-chi-ro-i-do-wa. O que seria omo-chi-ro-i-do-wa? Uma... Uma... História engraçada. Engraçada. Muito bem. Uma história engraçada. Omo-chi-ro-i-do-wa. Um conto engraçado. Beleza, pessoal? E acabamos aqui a nossa tradução da página 90. Já chegando no final do livro. Já olhei. Quantas páginas nós fizemos aí, Sara? Estamos na 90 já. Bom, alguma pergunta, Sara? Não. Não? Então, fiquem com Deus e até amanhã. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.